Música Estamos de volta aqui no Líder Piauí e aqui é o meu lado, o Dr. Tiago Ares. Bom, vamos conversar então sobre o resultado da sua roda da vida. Você já fez isso em algum momento da sua vida, se autoavaliar, Tiago? Não, foi uma oportunidade interessante. Interessante, né? E às vezes você se dá nota em determinadas áreas e nos traz um momento de reflexão também. Sim, sem dúvida. Olha só, a sua roda da vida. A priori a gente consegue enxergar que ela não está uniforme, né? Uma roda assim não consegue girar. Tem que ser aprimorada. É, tem que ser aprimorada. Muito bem. Como você falou anteriormente, da família, aí o resultado nota 10 na sua família. Como é que você faz para conciliar trabalho e família, Tiago? É, isso aí na verdade foi uma nota que eu atribuí do quanto que eu posso me dedicar. Eu não posso dizer que eu estou o tempo todo ali presente com a família. Sobretudo nessa fase que eu me encontro, né? Mas há um ano, eu tenho um filhinho de um ano e quatro meses. E eu acho que quando foi nessa fase que eu consegui aprimorar mais essa parte da roda, né? Sim. E aí a gente começa a refletir mais sobre os valores importantes da vida. Então, foi naquele momento que, não que eu atraso, mas eu posteguei um pouquinho o horário de início de minhas cirurgias. Eu fiz uma modificação, agora nós somos vizinhos do seu escritório, onde eu procurei um espaço só meu que eu possa me dedicar de uma forma mais eficaz, aproveitar mais o meu tempo para que eu possa chegar à noite e conviver um pouquinho. Porque a gente vê que o tempo é efêmero e passa rápido mesmo, né? Quando eu olho o que esse meu garoto já cresceu, já foi. Então, é uma coisa que eu aprendi a valorizar no último ano, a família. Isso é importante. Aí você se deu a nota menor na área de entretenimento e lazer. Porém, também na área de desenvolvimento pessoal e relacionamentos. O que está faltando para melhorar nessas áreas? É o tempo. O tempo. É o famoso tempo. Como a gente acaba estabelecendo algumas prioridades, quem me conhece, a gente falou de amigos, e sabe que eu gosto também do entretenimento, de um lazer, de uma boa gastronomia. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que procurar dedicar mais. Parar para ler um livro, ter aquele policiamento de se desligar. Eu vejo muito em treinamentos como o seu, aquela questão do desligar, de não levar o trabalho para casa. Mas, às vezes, na vida de um cirurgião, isso é quase que impossível, né? Não só de cirurgião. É, de um modo geral, né? Praticamente de um modo geral. Mas, aí, a gente tem que chegar e ficar um pouco antenado, porque qualquer hora um paciente pode ligar para dar uma eventualidade. Então, eu percebo que, nesse momento, por exemplo, quando eu estou em casa, eu estou com a família, mas eu não estou completamente desligado do trabalho. Então, isso para mim, de certa forma, não chega a ser um entretenimento, né? Sim. Então, eu acho que teria mais um tempo para dedicar, ver um bom filme, né? Ficar em casa, não fazendo nada, né? Deitado, vendo um filme com a esposa, com a família. Pretendo. Isso são metas realmente futuras. Mas, antes que você venha me dar um carão aqui, eu pretendo melhorar essa roda. Não, não sou eu, não, que vai dar um carão. Muitas vezes, a roda da vida já não se faz isso, né? Só você parar e observar, se dar nota e ver que precisa realmente melhorar, isso já é um bom motivo para você repensar em algumas situações. Isso, sem dúvida. Desenvolvimento pessoal. É, eu vejo, eu interpretei pela mesma maneira, porque eu achei um pouco de associação. Como eu tive um tempo restrito para colocar a nota, para eu não pensar muito, o que eu interpretei como desenvolvimento pessoal? Um aprimoramento meu maior, aperfeiçoamento, seja no coaching, seja na literatura, seja em viagens, né? Seja, por exemplo, no mestrado que eu ando fazendo, ter uma dedicação um pouco maior. Claro. Então, são metas que eu ainda sinto que eu posso aprimorar, não estou totalmente dedicado. Se nós estivéssemos aqui num processo de coaching, nós iríamos buscar algumas estratégias aí para melhorar esse resultado. E a princípio, deveríamos trabalhar essa questão um tempo com você, né? Sim, sim. Porque a questão do tempo está muito ligada à atitude, como você lida com ele, como você gerencia isso, né? Isso pode ser realmente aprimorado. Tá aí a roda da vida, espero que tenha contribuído de alguma forma para esse autoconhecimento aí, que eu acho tão importante. É, arrumei um tempo para pensar e refletir, né? Vamos falar um pouquinho agora de sonhos. Eu acho importante conversar com as pessoas sobre sonhos. Eu acho que o primeiro passo para você alcançar um sonho seu é você tomar consciência de que realmente o sonho existe, né? Você foi uma criança que teve muitos sonhos na sua vida e que você acabou deixando para trás? Não, eu acho que não. Eu acho que eu tenho me considerado feliz porque eu tenho atingido alguns sonhos. Às vezes, quando a gente para para pensar, realmente vê algumas coisas que a gente, até pouco tempo era intangível, né? De repente, a gente já está vivenciando isso, né? Então, essa questão de fazer cirurgia plástica, onde eu sempre sonhei de fazer, as atividades que eu venho desenvolvendo. Hoje em dia, eu sou professor, né? Desenvolvi essa atitude. Hoje, quando eu terminei a escola logo, assim que eu terminei lá na escola Dom Bolso, fui um convidado, passei um ano, um ano e meio dando aula para alunos, via que aquilo ali me achava interessante. Voltou para a escola onde se fez. Quer dizer, não deixou de ser uma... porque quando estudante, qual é a realidade que nós temos? É aquela escola que a gente convive. Então, estar naquele outro lado, naquele palco ali, né? Que não se deixa de ser um palco do professor ali, transmitindo os alunos, foi um primeiro sonho realizado, digamos assim. E aí, a gente se forma, vê o cirurgião. Quando que aquele adolescente imaginava que ia ter coragem para entrar, para intervir no corpo, né? Sim. Em seguida, aquilo ali, não, vamos fazer cirurgia, não, vou fazer cirurgia plástica. Então, ler aqueles livros do professor Pitangui e estar ali ao vivo do lado dele, não deixa de ser um sonho, né? Claro. Então, eu tenho me considerado, assim, sem dúvidas, uma pessoa feliz, porque eu tenho atingido os sonhos. Colecionou muitos sonhos, já. Eu me sinto obrigado a ter mais sonhos para que a gente sempre esteja aprimorando. Você tem alguns valores que servem como pilar para que você tivesse chegado onde você chegou? Você consegue identificar os seus valores que norteiam as suas posições, os seus comportamentos, o que você faz hoje? É difícil, né? Esse autoconhecimento a gente tem que buscar. Mas eu acho que eu tenho muita disciplina, né? Quando a gente objetiva alguma coisa, o foco eu mantenho aquela questão de chegar no objetivo final. Sim. Talvez seja um valor que eu considero importante. A disciplina é importante para você? Sim. Eu acho que a disciplina é importante. E assim como também saber agradecer. Ter aquela convivência interna de que há algo mais do que apenas esse mundo que a gente vive, também é interessante. Ou seja, vem a questão da espiritualidade. Da espiritualidade. Eu acho que isso... Você está ligado a algo maior. Quando a gente começa a perceber os links, as coisas acontecendo, a gente realmente começa a perceber que há algo mais nesse mundo. Claro. Que talvez seja até uma quebra de paradigma aí, né? Um cientista acreditar em algo a mais, uma força maior, no caso um criador. Sim. É interessante. Muitas das vezes, fazendo um paralelo para você ver, às vezes a gente está conversando com uma paciente que está com aquela insegurança, com aquele medo com relação a uma cirurgia, alguma coisa. Eu sempre costumo dizer, olha, se você está achando que não vai dar certo, não vamos fazer a cirurgia. Eu não sei porquê, mas nunca dá certo se você... Então, a minha experiência hoje em dia mostra, não vamos. Então, mude. Ou então, entre 100%. Entre com o pesamento positivo, que vai dar tudo certo. Já aconteceu da paciente dizer, não, então não vamos fazer. Já aconteceu de eu fazer isso. Ah, de você dizer, não, então não vamos fazer. Não está com aquela coisa tão negativa, tão para baixo, que eu digo, não, então não vamos fazer hoje, não. Vamos esperar um pouquinho, algum motivo pode ter, né? E aí a gente prossegue. Aí a gente se pergunta, né? De onde que vem esses insights? É, exatamente. De onde que vem essa possibilidade de enxergar? Pode ser que dê algo realmente errado em função de uma energia negativa, né? E a repercussão que isso dá, né? Eu lembro muito a palavra de um professor meu, Ramil Sinder, ele sempre citava um cirurgião que eu não recordo, onde ele falava, olha, o meu patrimônio eu faço com as pacientes que eu realizo a cirurgia, né? E a minha reputação com as que eu não faço. Então, às vezes, seja por uma suspensão de uma cirurgia porque acha que algo não vai dar certo. Claro. Seja porque não tem aquele embate, às vezes a gente sente que não vai atingir o objetivo que a paciente quer, às vezes o que a paciente está querendo para a gente não é uma melhora corporal, é salvar um casamento, salvar algum outro problema que ela tenha. Então, se a gente muitas vezes cancela aquela cirurgia, sente que não vai dar certo, ela pode achar ruim no momento, mas depois ela vai agradecer, vai entender. E vai acabar agradecendo também. Sem dúvida. Isso é uma ética, né? Você trabalhar realmente pensando no outro. Sim, sem dúvida. Muitas vezes a gente não vê, não encontra isso. Pelo contrário, as pessoas querem fazer, fazer, sem se preocupar com o resultado do outro. Isso é ser ético, pelo menos na minha opinião. A ética para você também é um outro valor essencial. É um valor fundamental. Eu acho que toda atividade que a gente desenvolve, a gente não pode deixar levar pela rotina. Seja um engenheiro que está ali construindo um grande edifício, ele tem que estar sempre atento, cada dia ser um dia novo. Assim é a atitude do médico também. Ele tem que ser ético, tem que aprender a respeitar aquele paciente que está do outro lado. Afinal de contas, para um cirurgião, por exemplo, o paciente está se despindo, está entregando o seu corpo ali para uma intervenção. Olha o nível de confiança que o paciente está depositando. Sem dúvida. Então, eu não tenho como, seria muita falta de ética, você encarar aquilo ali como mais um corpo que está ali despido para você intervir. Ali tem toda uma história por trás, ali tem toda uma mãe de família, filho de alguém, marido de alguém. Então, muito no meu consultório, quando aparece, aparece a esposa, aparece o marido do lado preocupado, ou a mãe, ou o pai. Eu digo, olha, eu entendo a sua preocupação. Então, eu não estou aqui vendo apenas um par de seios que a gente vai intervir. Eu estou vendo aqui uma pessoa como um todo, e eu até brinco. Eu não vou deixar essa pessoa como antes, vou deixar até melhor. Isso é importante. Como você falou, os objetivos das pacientes que você tem, às vezes, é salvar um casamento, quer melhorar alguma coisa, né? Tiago, você também tem um lado de ação social, de trabalho social. O que é isso para você? Isso é importante, é fundamental, o desenvolvimento pessoal? O que você acha, o que você tem a dizer para o nosso telespectador com relação a esse trabalho social que você desenvolve? Eu acho que isso é fundamental, e eu acho que praticamente em todas as áreas. Então, já chegou muitas discussões a respeito da medicina, onde algumas pessoas falam que é sacerdócio. Eu também não compartilho desse ponto de vista de que chega a ser um sacerdote. Um médico, um cirurgião, ele é um profissional como outro qualquer. Eu sou hipócrita de ficar falando aqui como se fosse só cirurgias reparadoras, onde a cirurgia estética é o que é o meu ganha-pão em consultório. Mas aquela história, novamente, a gente sente a necessidade de retribuir, de certa forma. E isso não necessariamente tem que ser uma caridade, mas o fato de, por exemplo, dedicar. Então, quando eu cheguei da residência em cirurgia plástica, eu tive a oportunidade de trabalhar por dois anos no Hospital de Urgência de Terezinha, né? Na cirurgia plástica, fazendo cirurgia reparadora. Por uma questão, a gente fala, pessoal, de interpretar esse emprego público com seus riscos e benefícios, eu optei por abandonar, do ponto de vista empregatício, né? Sim. Mas mantemos esse contato ainda na universidade, da Uninovafap, nós fazemos as cirurgias reparadoras. A gente tem uma liga de cirurgia plástica, onde são estudantes de medicina que visualizam um pouco essa questão de cirurgia plástica. E a gente faz discussões a respeito, faz campanhas. Recentemente, a gente planejou um mutirão para câncer de pele, onde a gente retira aqueles tumores de pele e faz reconstrução. Quer dizer, isso engrandece tanto a nós, como ser humano, como vê a gratidão do paciente. Aquele aperto de mão grato por uma cirurgia reparadora é tão importante quanto aquele que aperta a mão porque você melhorou a autoestima, né? Então, é interessante porque a cirurgia plástica, ela nos propicia um pouco desse ato solidário. O próprio ato de fazer a cirurgia plástica já passa a ser uma solidariedade, né? Sim. Que há 50 anos não existia. Há 50 anos, esses detalhes, essas deformidades que tinham no rosto, eram delegados a segundo plano, porque os cirurgiões achavam que os bons cirurgiões faziam vesícula, apêndice, tumores, e aquele cara que tinha uma facada no rosto ou um acidente de carro foi fadado àquilo dali, né? É o destino. É o destino e acabou... Condenando a pessoa a viver o resto da vida com aquilo. O resto da vida com aquilo ali. Então, a cirurgia plástica chegou e enveredou por esse caminho e é realmente gratificante. Então, hoje em dia, a gente ainda insiste nesses movimentos, nessas atitudes voluntárias, porque, sem dúvida, tem retorno. E aí vem a questão do sacerdócio. Você falou que, às vezes, é comparado com a questão do médico. Mas eu acho que o professor, ele tem muito mais o sacerdócio como missão, talvez, né? Hoje, você, como professor, deve sentir isso, né? A responsabilidade que você tem. Você está formando ali um profissional que vai atuar no mercado. E assim como você tem o orgulho de dizer que foi aluno do Ivo Pitangui, os teus alunos vão ter orgulho também de dizer que foi formado por você. Sim. Você consegue enxergar dessa forma como uma missão? Sim, como a gente visualiza, como professor, a gente tem... Eu sinto, hoje em dia, tendo esse conhecimento, que a gente vai fazer parte da formação daquele médico. Então, não tenha dúvida que, por exemplo, nas aulas práticas, onde a gente faz justamente essas pequenas cirurgias com anestesia local, mas aquele médico se formou e vai fazer um determinado procedimento na cidade do interior, como um médico recém-formado. Eu tenho dúvida que ele vai lembrar de todo aquele ensinamento que eu passei. Que aí, de certa forma, a gente contribuiu para a formação daquela pessoa. Olha que interessante que oportunidade que só um professor tem de fazer isso daí. Sem dúvida. Então, essa benevolência que a gente chega a ter, essa dedicação ao próximo, não necessariamente é um sacerdote. Só longe de ser um sacerdote, né? Mas, de certa forma, não podemos chegar nos extremos. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho importante essa visão que você tem aí com relação a isso, né? Bom, nós chegamos ao final do nosso programa, Thiago. Tivemos muito mais coisas para conversar aqui. Principalmente na atuação do cirurgião plástico, né? Mas eu quero te dar de presente aqui o meu novo livro. Chama Meu Guru. Já está nas principais livrarias do país. Sites do submarino. Eu quero te presentear. Ah, eu agradeço. Se você gosta de uma boa leitura. Aí um presente para você estar lendo aí e acrescentando um pouco mais sobre o teu conhecimento, que é vasto. Tá certo? Começar acrescentando na roda da vida. Na roda da vida. Começar trabalhar nela. Quero te agradecer também pela generosidade de estar aqui mostrando a tua história para o nosso telespectador aqui do Líder Piauí. Eu que agradeço a oportunidade e o aprendizado, Marcelo. Você que nos acompanhou durante esse domingo. Uma ótima semana para você. E até o próximo Líder Piauí. E até o próximo Líder Piauí. E até o próximo Líder Piauí.